Música Hello pessoas do meu canal, estamos aqui para mais um episódio dessa quinta temporada do arquivo especial e hoje vamos falar sobre Ioná Magalhães Gonçalves Mendes da Costa que foi uma grande atriz brasileira, Ioná Magalhães é uma mulher incrível, uma das grandes atrizes que esse Brasil já teve e eu vou falar ainda há tempo que ela pode não estar mais entre nós mas Ioná Magalhães é gigante, hoje vamos revisitar toda a sua carreira, sua história de vida e homenageá-la da forma que ela merece, se bem que o arquivo especial perto do que essa mulher merece não é nada, mas já é uma forma de homenagear a grande Ioná Magalhães já para a gente ser rápida, porque aqui gente tem tópicos gigantescos sobre a Ioná Magalhães que a mulher tem história, eu gostaria de pedir para vocês, né, já aí seguir a página do arquivo especial que está aí passando, né, arroba arquivo especial no TikTok e no Instagram está passando aqui na tela, está na descrição do vídeo e para vocês, deixar o like de vocês, ativar o sininho, né, se inscrever no canal compartilhar com fãs de memória da televisão brasileira, essas coisas que estamos aí com essa temporada os últimos episódios, para quem não assistiu ainda temos o episódio sobre Sandra Breia, Domingos Montanher e Zacarias o que será que vem depois de Ioná Magalhães, hein essa temporada está por tudo agora chega de enrolações falta a vinheta do arquivo especial e vamos falar sobre Ioná Magalhães o que é que vem depois de Ioná Magalhães Bom, esse primeiro tópico aqui, gente, biografia, é um pouco mais curto porque tem pouca coisa, assim, sobre a vida pessoal dela e mais sobre a carreira que, inclusive, o tópico da carreira da mulher gigantesco Ioná Magalhães Gonçalves nasceu no dia 7 de agosto de 1935 no Linhos de Vasconcelos, subúrbio do Rio de Janeiro Meu nome de Batismo Ioná Magalhães Gonçalves eu nasci no Linhos de Vasconcelos no subúrbio do Rio de Janeiro sou carioca da Gema eu cresci vivi muito tempo Ela começou a carreira dela já cedo, já no rádio e depois da passagem dela pelo rádio ela teve a primeira chance de estrelar uma novela convidada por Antônio Leite ainda antes do advento do videotape Em seguida, ela participou de novelas e do grande teatro da TV Tupi e excursionou pelo Brasil com as peças O Amor e Rosa Bombom e Society and Baby Doll em 1962 com a companhia de André Vilão e Ciro Costa Isso foi só um resuminho aqui porque não tem muito sobre esse começo dela então tem mais sobre a carreira artística dela parte profissional que é o que a gente já vai entrar agora que já pegando esse gancho do teatro e tudo mais a gente vai começar aqui pelo início da carreira dela que é um período entre 1954 e 1964 Iona começou sua carreira na rádio e TV Tupi em 1954 desempenhando pequenos papéis e fazendo figuração depois de muito trabalho teve a sua grande chance e surgiram os grandes papéis e personagens de destaque tudo isso ainda antes do videotape ao longo dos meus comentários aqui ao longo de toda a história que eu vou contando dela vai entrar trechos da própria contando essas coisas em trechos de entrevistas, documentários, as coisas sobre ela e ela mesma vai mostrar também que eu não estou mentindo aqui vai entrar trechos da própria contando sobre sua história de vida seus grandes trabalhos e tudo mais apesar de estar afastada do Rio de Janeiro tendo ido morar na Bahia não abandonou o trabalho em Salvador com o grupo Abarca formado por ex-alunos da escola de teatro e sob a direção de Luiz Carlos Maciel participou de um dos grandes clássicos da TV Itapoã convidada por Glauber Rocha participou também da gravação de Deus e o Diabo na Terra do Sol como Rosa filmando em Monsanto na Bahia parece que ele injetava talento por uns em mim aquela força, aquela emoção dele e aí eu me vi no meio daquela aquela maravilha daquele monte santo lá com o vento batendo e a expressão eu vejo hoje o que eu fiz isso em 1964, depois desses 10 anos ali basicamente em Salvador ela voltou ao Rio de Janeiro ainda antes de voltar ao vídeo foi dirigida por Sérgio Cardoso tendo recebido o convite da atriz Natália Timber, a maioral para trabalhar na peça Vestido de Noiva de Nelson Rodrigues ensinada no Teatro Municipal seguido daqui a gente entra no tópico sobre a popularidade dela na televisão porque a partir daqui ela começa a popularidade e sucesso na televisão entre um período de 1966 e 1978 A popularidade vem em março de 1966 quando foi convidada por Walter Clark para participar da novela Eu Compre Essa Mulher de 1966 de Gloria Magadã Gloria Magadã escrevia muitas novelas mais melodramáticas vamos assim dizer bem uns dramalhão ela que escreveu Onde formou o par com o ator Carlos Alberto sendo o primeiro par romântico da emissora no caso a Globo a atriz trabalhou também em outras novelas de Gloria Magadã como O Sheik de Agadir de 1966 com Leila Diniz e Marieta Severo A Sombra de Rebeca de 1967 O Homem Proibido de 1968 A Gata de Vison de 1968-69 onde contracenou com Tarcísio Mery Geraldo Del Rey e A Ponte dos Suspiros de 1969 com o ator Carlos Alberto com quem o Ioná formou a dupla mais famosa da televisão brasileira que eles iam fazendo par e eles chegaram a ser casados e tudo mais e assim gente parte dessas novelas aqui na verdade acho que todas essas novelas aqui citadas já foi de fragmentos né gente a Globo tá lá no Globoplay com o projeto fragmentos onde eles resgatam novelas que foram perdidas no caso eles literalmente publicam fragmentos das novelas né tipo recentemente pelo menos durante a gravação desse vídeo eles disponibilizaram já as novelas Sol de Verão e Os Gigantes só que Os Gigantes se não me engano acho que ficaram acho que são dois ou seis capítulos que tem disponíveis Sol de Verão acho que sete que tipo eles perderam incêndios e uma dinâmica que eles tinham meio duvidosa assim de preservar fitas né até pra saciar a curiosidade do povo que nunca viu essas novelas e pra preservar também o que eles tem ainda das novelas eles disponibilizam tipo sei lá Sol de Verão e tinha os dois primeiros capítulos dois do meio Homenagem pro Jardel Filho e os dois últimos então tipo tá tudo ali picado mas é pra você ver assim pelo menos pra você saber como que era a novela como que era a ambientação e tudo mais e a Ana Magalhães ela chegou a ser a primeira mocinha do casting da Rede Globo de todo o elenco que já passou pela história da Rede Globo a primeira mocinha de todas da Globo foi a Ana Magalhães transferidos para a Rede Tupi de São Paulo em 1970 junto com Carlos Alberto tendo ambos participado da novela Simplesmente Maria dirigida por Walter Avancini e em 72 de volta à Rede Globo ela integrou a novela Uma Rosa com Amor a primeira versão de Uma Rosa com Amor protagonizada por Marília Pera e Paulo Goulart Com licença sim esta renda estava sendo mostrada para a gente Ah desculpe dona mas eu estou atrasada sério eu preciso desse metro e meio de renda para que o Floreira poder terminar o vestido mas a renda está sendo examinada pela gente Mas dona faz favor deve ter mais dessa renda aí esse pedacinho é justinho que eu preciso eu já até paguei ele não recebeu porque ele foi tirar a nota Mas acontece que isso não está justo se esta renda estava de fronte da gente porque nós estávamos opinando sobre ela não é? Moço traz a nota faz favor No ano seguinte integrou o elenco de O Semideus de 1973 outra que eu tenho uma grande dor no coração que O Semideus provavelmente foi de fragmentos já não deve existir um capítulo sequer então provavelmente acho que pelo menos a abertura deve ter sobrado mas o resto de O Semideus um beijo um abraço Bom depois disso dessa novela de Janet Clare sob a direção de Daniel Fili e Walter Avancini ela fazia parte do elenco com Tarcísio Meira Glória Menezes Francisco Coco em 74 atuou em Corrida do Ouro de Lauro César Muniz que teve a colaboração de Gilberto Braga e Reinaldo Bouri inclusive Corrida do Ouro que teve participação de Sandra Breia que eu falei no primeiro episódio deste dessa temporada deste programa aqui e além dessas novelas aqui durante a década de 70 ela fez muitas outras novelas incluindo Cuca Legal que também já se perdeu O Grito que provavelmente também se perdeu e Sinal de Alerta que também né todas de fragmentos aí sabe que com a nova lei eu estou perfeitamente atária eu vi a lei artigo por artigo portanto não percamos tempo com isso é o seu jornal inclusive Talita foi um dos que mais batalharam pela instituição do divórcio foi adiante então doutor o que é que meu marido está pretendendo o divórcio Talita embora a separação do casal não seja judicial vocês estão separados há mais de cinco anos mas não foram só essas três aqui não viu tem muitas outras novelas eu fiz muita novela nos anos 70 e esse já é um gancho para a gente entrar no próximo tópico que é TV Tupi e o retorno à Rede Globo entre 1979 e 1989 No final da década de 70 Iona Magalhães se mudou para a cidade de São Paulo onde ficava localizada a TV Tupi e ela autou nas novelas Gaivotas de 1979 e na Rede Bandeirantes ela participou das novelas Cavalo Amarelo de 1980 Os Imigrantes de 1981 e Maçã do Amor de 1983 novelas de Wilson Aguiar Filho Benedito Rui Barbosa e Ivani Ribeiro respectivamente em 1984 de volta a Rio de Janeiro e a TV Globo Iona Magalhães viveu a comerciante americanófila Maria da Graça na novela Amor com Amor se Paga escrita por Ivani Ribeiro e dirigida por Atílio Ricó Jaime Monjardinho Gonzaga Blota e aí ela veio dando vida a uma das personagens mais icônicas de sua carreira e uma das minhas favoritas que foi Matilde de Rock Santeiro que é a novela de maior sucesso e audiência da história da TV Globo a Matilde era dona de uma boate na novela Boate Sexos icônica ela sempre estava ali na verdade o povo vivia contra ela que falava que era o antro de perdição a Boate Sexos tinha as beatas principalmente a beata a dona Pombinha interpretada pela Heloisa Mafalda que era a conta fazer várias vigílias protestas na porta da boate e a Matilde era dona da Boate Sexos e no núcleo dela tinha as dançarinas Ninon e Rosalie que eram a Cláudia Raia e a ex de Oliveira que foi inclusive a primeira novela da Cláudia Raia e era um núcleo maravilhoso e aí depois tem uma como que fala ela tem uma uma parte da novela que volta um ex-marido dela que era o Alton Bastos tem todo um negócio pesado ali mas a Matilde era icônica que ela também era dona de uma pensão né e além da pensão que ela tinha que muitos personagens da novela se hospedava nessa pensão ela também tinha Boate Sexos à noite primeiro que eu gostava muito de fazer a Matilde era um personagem que tinha o pé no chão ela era uma direta era assertiva ela era honesta ela tinha um coração grande então tudo de bom né e aconteceu que ela como era dona de uma casa de espetáculos tinha duas contratadas que era a Isis e a Claudinha Raia né ela também participava dos espetáculos isso foi outra coisa que não estava muito escrita não estava a Matilde ficava meio que ensaindo só eu fui lá Marquinhos fala com Marco Aurélio Marquinhos pô não podia também dançar um pouco eu danço um bocadinho enfim entrei 6 5 6 7 8 aconteceu aconteceu o nunca esperado por ninguém nem por ruim que foi um convite da Polly Boy pra poder fotogravar por causa do da Matilde do Rock Sander você viu então foi uma coisa assim mas eu não sei espantosa pras pessoas eu já sabia que eu tinha perna em 1989 desempenhou um papel em Tieta de Agnaldo Silva também né dando vida a Tonha mulher de Zé Esteves que era o personagem de Sebastião Vasconcelos que era o pai de Tieta né ela era no caso mãe da Tieta basicamente depois disso desses papéis na década de 80 a gente vem agora com esse último tópico da carreira dela que é consagração como grande atriz né que é entre o período de 1990 até 2013 agora vem muito hit viu em 1990 ela atuou em Meu Bem Meu Mal de Cassiano Gabos Mendes no papel da protagonista Valentina irmã de Dom Lázaro desempenhado pelo ator Lima Duarte dois anos depois participou da novela Despedida de Solteiro né em 1992 e até o final da década de 90 participou de ainda outras três novelas de Walter Negrão Anjo de Mim de 1996 Era Uma Vez de 1998 e Vila Madalena também de 98 depois vem acho que outro personagem de Ana Magalhães favorito meu que assim que essa novela inclusive tá na minha lista de novelas favoritas como essa novela que é A Próxima Vítima ela fazia o papel da Carmela Ferreto também conhecida como Cacá que ela gostava que chamava ela de Cacá que ela era né ela morava ali na mansão Ferreto que era meio que um núcleo principal ali né da novela A Próxima Vítima de Silvio de Abreu em 1995 que ela tinha como irmãs ninguém mais ninguém menos que era Cíbala Banihan como Filomena Ferreto que vivia chamando ela de Nútil Carmela é uma inútil né ela tinha como irmãs também Tereza Raquel no papel de Francesca Ferreto e Rosa Maria Murtinho no papel de Romana Ferreto e aí é não sei se pode ser considerado um spoiler se for vocês pulem esse vídeo você pulem agora essa parte do vídeo que eu vou falar aqui no próximo vídeo na trama ela era casada com Adalberto Vasconcelos que era o personagem do Cécio Tirré que no fim é revelado que era o grande assassino da novela isso na primeira versão né porque tem dois finais então no segundo final já não era ele mas ela foi casada com ele e ela tinha um envolvimento com um rapaz mais novo que era o Adriano que era interpretado pelo Luiz de Palhares e ela era a mãe de Isabela Ferreto a grande vilã da novela também que era a Claudio Rana né então ela tinha um núcleo todo ali babado fora os embates dela com a Filomena que era da Cibela Banyan icônica ela é tão parecida comigo você dizia é? e é mesmo? graças a Deus? e é isso que você não aceita da Isabela? o fato dela ser forte não ser uma homoloide inútil como você? não, não é isso não Filomena é o fato dela não ter limite entende? é isso que me incomoda é o fato da gente da gente ter dado ela essa certeza que ela podia trair mentir dissimular que nada 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 iria acontecer é isso que me incomoda meu Deus que a gente tenha feito uma aliança com a mentira e com o malcaratismo Filomena em 2001 Iona Magalhães participou de duas novelas A Padroeira de Valsir Carrasco com a direção de Walter Avancini e As Filhas da Mãe de Silvio de Abreu depois ela fez Agora que são elas de 2003 ela atriz viveu a personagem Sofia em 2004 ela interpretou Flaviana sogra de José Wilker que no caso era o Giovanni em Prota em Senhora do Destino essa personagem também era muito boa e eu amava a dobradinha dos dois José Wilker fez várias novelas inclusive com ela porque Roque Santeiro também tinha José Wilker que ele era protagonista e A Próxima Vítima que ele também era protagonista se você parar pra pensar assim junto com a Suzana Vieira ali enfim que também ele era a parte da Suzana Vieira ali em Senhora do Destino vejam bem como é que é esse universo das novelas na novela a personagem Flaviana implicava com o Giovanni em Prota por ele se relacionar com uma garota muito mais jovem do que ele a ninfa bebê interpretada por Ludmilla Dyer em 2007 outra personagem que eu gosto muito dela que está no ar atualmente ela interpretou a personagem Virgínia né a Isvedeta Virgínia personagem né dela em Paraíso Tropical de Gilberto Braga que está atualmente ainda vale a pena ver de novo e ela era casada com Belisario que era o personagem do Hugo Carvana que ele sempre participava em pequenos golpes que visavam manter o nível de vida dos dois e tudo mais e ela teve memoráveis embates com a personagem Iracema que era da Daisy Lucid que era síndica do edifício Copa Mar em Copacabana onde ambas moravam né então tem uns embates maravilhosos e Ana Magalhães também participou em importantes minisséries da TV Globo como Grande Sertão Veredas de 1985 Engraçadinha Seus Amores Seus Pecados de 1995 e atuou em diversas séries da emissora entre as quais A Vida Como Ela É Você Decide e Carga Pesada e Ana foi protagonista de grandes sucessos da televisão como Shake de Agadir Eu Compre Esta Mulher A Sombra de Rebeca Demian Justiceiro A Gata de Visão A Ponte do Suspiro Simplesmente Maria Uma Rosa com Amor Cuca Legal Saramandaia O Grito Espelho Mágico Sinal de Alerta Gaivotas Cavalo Amarelo Maçã do Amor Amor com Amor Se Paga O Outro e Vida Nova Socorro Fora as outras novelas que eu citei que ela não era tipo uma personagem principal mas tinha um grande destaque e tinha mais destaque inclusive até que os próprios protagonistas tinham essa de passagem Com o enorme sucesso da sua personagem Matilde é dona da boate na novela Roxanteiro ela foi convidada em fevereiro de 1986 a posar nu na revista masculina Playboy aos 50 anos de idade Foi verdade rapaz Mas isso é maravilhoso eu acho porque isso mostra que a gente descobriram que eu tinha perna que eu tinha braço até então ninguém sabia Estava muito vestido Estava muito vestido Estava muito vestido Seu último trabalho foi na novela Sangue Bom interpretando a personagem Glória Paz Inclusive além da participação em Sangue Bom ela também fez participações na série Tapas e Beijos que a série Tapas e Beijos foi entre 2011 e 2015 por aí e ela fazia a mãe da Fátima que era a personagem da Fernanda Torres então vira e mexe ela fazia umas participações especiais ali em Tapas e Beijos como a mãe da Fátima Agora a gente vai para o nosso último tópico que é a morte de Yonah Magalhães Yonah Magalhães faleceu no Rio de Janeiro na manhã do dia 20 de outubro de 2015 aos 80 anos Yonah estava internada desde o dia 18 de dezembro na Casa de Saúde São José no Humaitá zona sul do Rio de Janeiro Morreu hoje de manhã no Rio de Janeiro a atriz Yonah Magalhães ela estava com 80 anos e tinha sido internada com problemas no coração o hospital informou que no dia que deu entrada na unidade a atriz foi submetida a uma cirurgia para corrigir uma insuficiência cardíaca após o procedimento ela foi internada na UTI mas apresentou sepsis pós-operatória devido a debilidade natural do seu organismo causada pela idade avançada o que a levou ao falecimento às 10h05 da manhã e a Yonah também era uma mulher que ela sempre foi uma mulher muito saudável ela sempre estava lá gostava de fazer os exercícios dela gostava de caminhar a beleza exige sacrifícios que nada quando se acompanha os exercícios de Yonah Magalhães a gente fica com a certeza de que os cuidados com o bem-estar pessoal só trazem prazer ai que maravilha o tempo passa mas parece ter se esquecido da Yonah haverá um segredo uma fórmula além do alongamento eu faço umas caminhadas na Lagoa também umas caminhadas para a parte da Europa a Magda também caminha na Lagoa e faço um pouquinho de musculação um pouco uma coisa apenas para poder manter e o resto de cuidado que é alimentação vegetariana legumes frutas grãos enfim e uma coisa muito interessante muito importante também é a cabezinha meditação é indispensável é isso aí sempre a Lara flagrada passeando em shopping ela sempre estava ali ela era uma mulher super simpática inclusive muitas pessoas relatavam que quando encontrava na rola ela conversava a Lara sempre foi uma pessoa muito simpática sempre alegre o sorriso dela inclusive era uma das marcas registradas dela sempre com aquele sorriso maravilhoso dela uma atriz incrível e que nos deixou os 80 anos aí eu fico imaginando ela até hoje que inclusive se ela tivesse aí até hoje ela ia querer fazer uma novela atrás da outra porque a mulher amava o que ela fazia então esse foi o nosso arquivo especial em homenagem a Yonah Magalhães eu sei que isso aqui não é nada perto do que foi essa mulher perto do que ela merece mas é isso não se esqueça de seguir a gente na página arquivo especial no TikTok e no Instagram que tá passando aqui na tela tá na descrição se inscrevam no canal deixem o like de vocês ativem o sininho tá compartilhem com fãs de Yonah Magalhães fãs de televisão e novelas e é isso um beijo a todos vocês até o próximo vídeo se Deus quiser adquirir a chebra para todo mundo Yonah Magalhães você foi luz você foi uma mulher incrível descansa em paz até o próximo vídeo e o próximo vídeo e o próximo vídeo Legenda Adriana Zanotto